Música 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 Meu coração, meu corpo e mente, eu entrego a ti, somente a ti, Jesus Música Grande Deus e Rei, nunca haverá alguém como tu Música 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 Teu coração, teu corpo e mente Eu me pego a ti, somente a ti, Jesus Somente a ti, somente a ti 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 Somente a ti, Jesus Teu coração, teu corpo e mente Somente a ti, somente a ti Somente a Ti Somente a Ti Eu aceito Hoje Darei só a Ti Somente a Ti Meu coração Meu corpo e mente Eu requerco a Ti Somente a Ti